Olá galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E acabou de chegar esse PC aqui pra mim Eu vou estar mostrando vocês aqui o que aconteceu com ele E a solução aqui, beleza galera? O computador aqui, o cliente relatou aqui Que ele não estava dando sinal nenhum Ele estava ligando ele aqui na energia Não estava, a fonte não estava acionando, beleza? Aí eu reparei aqui Que ele desligou aqui ó Desligou todos os cabos E não soube onde ligar Então, hoje eu vou estar mostrando vocês aqui Como fazer o teste na fonte Pra ver se sua fonte está boa E como está ligando aqui o botão aqui ó De Power, Reset E os botão aqui de... Botão não, os LEDs aqui ó O LED de HD e o LED de Power, beleza? Então eu vou explicar a vocês aqui ó Esse padrão aqui É o padrão Pra praticamente todas as placas Beleza galera? Eu vou mostrar a vocês ali Bacaninha Aqui ó Vai ser dessa maneira aqui Eu vou mostrar a vocês Vou explicar a vocês Como que é que liga E vou explicar a vocês aqui na placa ó Deixa eu pegar aqui o botãozinho aqui de... Como vocês podem ver galera Vai ser sempre dessa maneira aqui ó Vou pegar o de energia aqui Que é o principal Aqui ó Ele vai ser sempre assim ó Desse lado aqui ó Vai ter o Power O Reset Do lado aqui do... Do Reset vai ter o HD LED E aqui Esse aqui eu até esqueci Vai ser os LEDs do Power Beleza galera? Na placa mãe galera Vocês vão observar aqui ó Tem placa mãe que aqui ó Tem placa mãe que já vem explicando ali ó Igual eu mostrei pra vocês Pra vocês ligar Acionar a placa Vai ser esses dois aqui ó Botão Power Como eu expliquei aqui ó O Power Esse daqui Bacana? E do lado aqui o Reset Sempre esse aqui ó Esse pretinho aqui ó Vai ser o lado Do Reset E o outro lado vai ser o Power galera Aqui ó Então eu vou vir aqui ó Dessa maneira ó O Power Não tem lado certo não Galera aqui ó Eu gosto sempre de colocar desse jeito aqui ó Aí ó Coloquei aí o Power Dessa maneira A placa já vai ligar Aí tá certinho Caso a placa não der sinal dessa maneira galera Tem alguma coisa errada aí com a fonte Beleza? Aí agora vamos ligar aqui o O do Reset Do Reset é do lado ali Como vocês podem ver aqui ó Vocês vão observar aí Procurar na sua placa aí Aí ó HD LED Reset Que tem Tem os do USB aqui também galera Só que os do USB É diferente Beleza? Aí ó Como vocês podem ver Tem o do áudio também O do áudio já é diferente Tem os Comandos E os do USB Tem sempre os do USB Esses amarelinhos aí ó Completamente amarelo Não tem outra cor E tem essa outra Placa mãe aqui galera Galera ó Aí ó As placas mães vem indicando Na onde que é Olha lá ó MPW O Reset lá ó A mensagem E o HD LED Tem outras placas mães Tem outras placas mães ali também Vou mostrar pra vocês aí ó Sempre esse aqui ó Igual eu falei com vocês aqui ó Esses dois aqui ó Aí vocês fazem um jumper nele aqui ó Pra placa mãe acionar Vem com a chave de fenda aqui ó Faz um jumper Liga os dois Que a placa mãe vai acionar Que a placa mãe vai acionar Beleza Caso a fonte Tiver tudo ok E agora aqui ó Vou ligar o HD LED aqui O HD LED aqui próximo aqui do Do Reset Sempre o HD LED Vai ser próximo Ao Reset aqui ó Aí ó E agora Vem O sinalzinho aqui ó Esses aqui ó O Power LED mais E o Power LED menos Beleza galera Eu gosto de deixar dessa maneira aqui ó O mais aqui Aqui ó Na placa mãe Ela vai indicando lá ó Aqui ó O mais O mais aqui E o menos Ligar aí direitinho Aí ó Ficou dessa maneira o chicote aí Beleza galera ó Reset HD LED Olha lá ó Reset Power SW E os comandos aí Esse aqui ó O Power LED Do lado aqui é o Power LED Como vocês podem ver aí ó Aí ó Aí vocês vão observar Ou então vocês baixam o manual da sua placa mãe Que vocês vão ver aí onde que é o Power Da placa mãe Então é isso aí galerinha Esse computador aqui também eu vou Eu vou dar uma limpeza nele Tirar essa poeira Tirar a fonte aqui Eu vou abrir É uma fonte real Ele também desligou todos os cabos lá Tirou aqui O 12 volts da placa Não tava dando vídeo no monitor Eu já Eu já fiz isso aí Beleza galera Vou ligar aqui rapidamente Só pra vocês Verem aí que já tá Funcionando Belezinha Mais um vídeo Do meu dia a dia aí Quem gostou desse vídeo Deixa seu like também Beleza galera Deixa eu Acionar ele aqui Ligar ele aqui rapidamente Que tá sem o Cooler aqui também Beleza galera Aí ó Já deu o bipzinho Apareceu Bacana E agora eu vou desligar aqui ó Belezinha Bacaninha Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo Dá um like Inscreve no canal Deixa aí nos comentários também Se deu certo Ou não Valeu Fui